vamos ver se o Braz volta deu mais um probleminha ali saiu sem querer ai ai vamos nessa mas é isso né então assim muito interessante que essa atenção dele ao ATL entre tantas métricas essa métrica ligada aí a fadiga aguda que eu acho que é uma métrica que vai mostrar ele não tem muito tempo pra ficar polindo a turma dele ele não tem como esperar realmente o frescor subir pra ele poder botar o cara pra competir então talvez ele controlando essa fadiga aguda vendo que ela abaixou um pouquinho entendendo aonde os caras respondem bem com a fadiga aguda mesmo aquilo ali que eles fizeram há sete dias ainda nessa semana o treino do cara na segunda na terça não dá muito tempo de tirar o pé e polir é um calendário muito cheio vamos entender quantas provas ele tem aí no calendário é um calendário muito cheio então realmente não dá tempo pra grandes polimentos pra esperar esse frescor do TSB subir pra focar num crescimento talvez muito grande de um CTL talvez seja até mais ele conseguir ao longo do ano manter o CTL do camarada mais ou menos sem muita queda eu vou chamar ele aqui no WhatsApp pra ver se ele vem de novo vamos ver se ele tá com internet lá lembrando que ele tá lá no Equador num acampamento de altitude agora vai faz uma oração aí galera vem chegando que esse papo ainda vai rolar vamos ver quanto tempo a gente ainda consegue segurar o homem aí pra gente aprender com ele vamos ver se vai fluir opa agora sim agora eu tô te vendo você tá com imagem maravilha agora vamos começar então boa noite boa noite senhores tudo bem? como é que tá Bray? beleza? beleza enfrentando uma internet ruim aqui mas tá bom né? tá em Cuenca né? qual a altitude aí em Cuenca? 2.500 metros aqui vamos só fechar aquele assunto que eu fiquei oriçado aqui então entre ATL CTL e o TSB que o TSB em teoria seria esse race readiness o cara tá pronto pra prova mas o TSB ele leva mais tempo pra subir do que a ATL pra cair então é por isso da atenção na ATL como você não tem muito tempo pra colir muitas provas fala um pouquinho disso não, exatamente a gente não tem nem de perto o que seria uma periodização tradicional nem com dois picos nem com três picos a gente tem num intervalo de no máximo sete meses algo em torno de dez provas e eu diria que quase tudo com prioridade A então a gente não tem como fazer dessa forma então eu deixo o TSB mais ali pra olhar na semana da prova e eu tento modular bastante o que seria o CTL eu sei o que é um CTL adequado pra esse atleta pra gente conseguir manter ali mais durante o ano performances boas mas eu sei consistentes essa é a palavra e e o ATL eu não deixo tento não deixar a fadiga chegar tão alta pode matar nossa curiosidade de falar mais ou menos o CTL de quanto são CTLs que eu acho que não são muito muito longe da realidade de um cara muito bem treinado pra Ironman por exemplo Luiz e Messias nessas últimas provas competiram chegaram polidos com 140 142 tô com esse dado aqui no computador não é algo tão extremo é exatamente o que eu imaginei Braz eu tava aqui com 138 foi o número que eu pensei eu falei eu acho que ele vai rodar o ano treinando uma carga de 22 24 20 horas na semana dependendo de viagens de deslocamentos é mais ou menos isso é eu acho que assim se colocar a média dá até menos que isso mas a gente por exemplo eu venho pra altitude exatamente pra conseguir concentrar a carga né e aí eu te falo que aqui a gente chega a ciclos de 3 semanas perto de 30 horas 32 horas mas aí agora não tem nenhuma dessas as pelo caminho é não só lá ao final de 5 semanas teria uma prova e é uma prova que você chega esperando o resultado ou você espera colher isso um pouco mais na frente eu espero o resultado quase em toda a prova Marcos espero o resultado mas já contando porque por exemplo eu tenho são blocos muito curtos então eu vim pra cá eu tenho 4 semanas que são 3 desenvolvendo e uma mais mais estabilizando compete desce pro Brasil 2 semanas compete de novo então mais ou menos o bloco que tu faz é tentando perdurar e tentando um bom desempenho pra essa primeira mas perdurar um nível de condicionamento até a segunda que seria 2, 3 semanas pra frente e deixa eu te perguntar você nessas 3 que você está crescendo você modula o quanto você quer crescer de CTL sim você tem um CTL você chegou aí com um X você pretende sair daí com tá modulado isso sim 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 um ganho 6 por semana 4 por semana como é que é isso aí você tem mais ou menos 7, 7 e 4 7, 7 e 4 então realmente é uma sobreposição de carga né eles vão sim sim muito bacana até porque principalmente quando vem pra altitude a gente pensa como se fosse digamos que a gente pudesse ilustrar uma periodização tradicional em menores semanas e aqui eu entendo de novo como uma preparação geral minha então eu aumento muito o volume porque se eu der treinos de limiar ou VO2 aqui eu vou matar o cara então eu só vou trabalhar mais o 80 do 80 a 20 e só o extremo da velocidade entende? olha só você abriu você abriu deu brecha aí pra duas perguntas uma do que você tá tocando aí eu acho que você já tá falando dela que era aquela questão do IF médio semanal então foi pra altitude o IF médio semanal cai um pouquinho positivo né com certeza como é que é esse IF médio semanal de vocês aí mais ou menos assim claro que ele vai ter um IF pra cada modalidade mas você tem essa média total sim ele vai girar entre 0.65 e 0.70 é cara é muito louco isso porque o amador quando ele vê isso ele fica afoito ele fica achando que não é isso ele fica querendo pô cara você tem que me passar aquele treino mágico que vai resolver a minha vida não existe a gente eu costumo usar uma frase que principalmente pros elites eu não preciso de herói no treino eu preciso de cara constante de cara consistente eu não preciso de herói quem é herói vai quebrar rápido eu preciso de cara que perdure essas três semanas aqui com alta carga que consiga chegar num nível de fadiga não tão alto lá no final do bloco que consiga fazer isso absorvendo e suportando cargas competitivas e viagens ao longo do ano então eu não posso ter IFs tão altos eu tenho sim que ter minha carga específica minha sessão específica com um IF bem alto mas a média semanal eles vão rodar às vezes até mais do que os 80% em Z1 Z2 quando eu venho pra altitude eu diria quase 87% em Z1 Z2 e vão dar vão colocar a cerejinha no bolo com os treinos específicos que seria as intensidades limiar ou acima fantástico Braz então a outra questão que eu abordei com você aí nas nossas conversas antes da gente entrar ao vivo é essa metodologia que eu não sei da galera que tá aí assistindo a gente quem já ouviu falar que a gente teve a oportunidade de entrar em contato a primeira pessoa que eu vi falar disso foi o Purple Pet Fitness o Matt Fitzgerald e aí depois eu caí no Stephen Seiler que é realmente o cara que escreve os artigos científicos que tá à frente dessa metodologia 80-20 o que seria 80-20? basicamente né Braz seria 80% do treino em Z1 Z2 né e 20% do treino é em zonas altas quase nada no que eles chamam de zona cinza que seria uma Z3 e aí eu queria saber você bebe dessa fonte você já entrou em contato com esses artigos como é que tá isso aí com você essa ideia 80-20 o que você sente disso? sinceramente depois que eu li algumas coisas eu vejo que é mais ou menos a tradução do que já se trabalha principalmente com esse nível de atleta então você necessita bater volumes altos quando você tá falando dos blocos de desenvolvimento você prioritariamente a carga de volume mais específico o volume mais específico o volume de zona 4 zona 5 ele não tem como ser alto como que você vai dar um volume alto nessas zonas e obviamente você vai cair numa relação competindo tanto né competindo tanto exatamente exatamente então você vai cair numa porcentagem que vai vai tá muito próximo dessa 80-20 e tem total sentido até porque vamos buscar lá a fisiologia quanto tempo que precisa de recuperação se eu der um estímulo de Z5 se toda hora eu tiver tocando ou tiver tocando volumes muito altos da minha carga semanal no Z5 como que eu vou recuperar esse cara então a gente desenvolve ali a base aeróbica pra que suporte quando for tocar nas zonas mais altas mas prioritariamente a zona mais alta é só a cerejinha do bolo é só aquela aquele tchan do do negócio aí na altitude aí na altitude aí em Cuenca no Equador vão ser quantas sessões tocando nessas zonas semanais de cada modalidade mais ou menos só pra matar a curiosidade da galera praticamente eu tenho duas dois dias de intensidade mais alta que é uma terrum que eu vou fazer na segunda e uma uma pista de corrida que eu vou fazer ou quinta ou sexta sempre e o resto todas as outras sessões todas as outras 17 sessões serão em zonas leves beleza e aí você controla frequência cardíaca como alvo nas sessões nas sessões leves ou é mais o output mesmo os watts o pace como é que você controla o leve aqui eu tô controlando tudo a frequência o output e a percepção do source a todo momento a gente tem que falar percepção do source aqui inclusive diferenciando de atleta para atleta então por exemplo tem gente aqui que vai vai tá lá na bike num z2 os watts em z2 a frequência em z2 quando vai pra corrida ela vai tá num pace de z1 a frequência em z4 e a percepção no z7 z6 sei lá entendeu então mas aí qual que é o guia maior qual que é o que vai falar o que o cara faz tira o pé a frequência a frequência eu acho que vai vai ser o que vai mandar aqui no leve no leve no leve no leve é legal legal demais e como é que é outra pergunta a questão dos watts watts na prova você controla a potência eles treinam por potência eles tem na hora da prova imagino que nem olha é o que você falou é coletar os dados para ver depois mas o treino é bem em cima dos watts como é que é isso não sim apesar de sermos profissionais elite a realidade do elite brasileiro e do profissional brasileiro muitos não utilizam os watts mas com esses dois atletas em especial Messias e Luísa eu trabalho com os watts os watts da prova só serve para minha leitura depois entender que em uma volta de 4km o cara deu 17 picos a 900 800 watts é isso que me baseia para elaborar uma sessão específica entendeu e obviamente quantos segundos nisso aí mais ou menos não tem a intermitência da prova é muito grande então tem sprints de 5 segundos de 15 segundos às vezes forças de potência alta a 45 1 minuto às vezes 1 e 30 não dá para eu te dar um parâmetro cada prova é uma prova mas em cima disso serve também para a gente conseguir ter uma elaborar um treino talvez um pouco mais específico então conseguir dentro de uma sessão conseguir passar por quase todas essas zonas para tentar simular o que seria mais a prova entendeu e aí nisso você já está com o WKO sim há pouco tempo mas sim é porque aí eu fico já imaginando o Pmax já fico imaginando que ali você consegue realmente filtrar o cara entender realmente leva um tempo eu confesso que ainda não é o meu ambiente eu tenho aqui também mas eu tenho um pouco de medo do WKO o que eu consigo já entender e é bem pouco tempo que eu estou trabalhando principalmente desses dois atletas é uma diferença brutal entre os dois inclusive um é muito mais sprinter outro é muito mais um contra-relogista e entender isso talvez é importante para saber só que os dois estão no mesmo estilo de prova com a mesma intermitência com a mesma quantidade de curvas a mesma quantidade de retomadas e as mesmas dificuldades talvez então entender isso e colocar algo que realmente melhore talvez a deficiência do cara ou a opção seja desenvolver mais o que ele é realmente eficiente é importante mas vou ser sincero também ainda estou mapeando o programa o sistema não tenho tanta intimidade ainda eu fiz o curso online eles tem no TrainingPix eles vendem um curso online é interessante fazer mas eu acho que assim enquanto não tem um domínio muito total pleno do TrainingPix avançar para o WKO realmente acho que vira uma plataforma um pouco assusta um pouco ela já é mais densa e assim eu acho o que eu consegui sentir é que o WKO é bastante importante talvez para esse nível de atleta um nível extremamente competitivo porque o TrainingPix se você colocar ali nos gráficos que ele pode gerar ele dá muita informação inclusive muita informação muito parecida com o que o WKO tem de uma leitura mais fácil e eu diria assim para os nossos colegas treinadores que 99,9% dos atletas que se trabalha o TrainingPix vai atender muito bem tuou completamente até você exaurir as possibilidades do TrainingPix leva tempo né Braz exatamente tem que fuçar bastante é e depois que você fuça bastante eles inovam com alguma novidade trazem alguma novidade né exatamente isso que é uma pena do sistema isso aí eles não param com relação a PSE eu vi uma entrevista do Joe Filial que é treinador de um monte de fera aí do circuito você deve ter contato com ele aí nas provas e ele falou que uma das ferramentas que ele achou mais fantástica do TrainingPix foi aquelas carinhas do pós-treino sim sim e é bom só que é aquilo né se o atleta mentir pra você e falar que foi um treino mais difícil só pra ele saber pra você não apertar ele depois é complicado mas é é uma eu acho que é uma das maneiras que a gente tem de tentar mensurar o que é realmente o efeito da carga no indivíduo né porque a gente fala de número a gente lê isso tudo só que às vezes a resposta do cara tá sendo diferente é como eu te disse é mas é importante também tocar assim ele foi o que ele falou ele como você como você falou ele valorizou que ele tá ali todo dia ele tá vendo se o cara tá brincando como ele brinca todo dia como é que tá se ele tá mais calado isso aí o corpo tá falando pra ele é eu acho que assim a gente a gente tem muitos treinadores que trabalham a distância né e realmente você ter o contato pessoal com o cara você sabe se o cara tá brigado com a namorada se o cara tá cansado se realmente aquela carga tá fazendo um efeito que a gente espera ou tá realmente sendo uma carga demasiada e isso é a grande talvez a grande vantagem que a gente tem quando se trabalha no dia a dia no tete a tete eu venho aqui pro camp eu fico 30 dias 24 horas com os caras então é você vai conhecendo muito mais do que qualquer outra pessoa que você conhece na tua relação pessoal até porque cansado a gente consegue esconder muito pouco da nossa personalidade a gente mostra bem quem a gente é eu acho que é aquilo pra conhecer uma pessoa ou dar poder ou dar 30 horas de treino pra ela aí você vai conhecer ela de verdade o Braz vamos falar rapidinho aqui um pouquinho como é que tá eu entrei aqui no site da ETU a gente tem vários rankings a gente teve essa conversa lá é um processo bastante elaborado a qualificação olímpica e tem um ranking olímpico aqui no site da ETU é é o Olympic qualifying rankings é esse que é o que a gente tá hoje o foco é ele esse que é o que vale pros jogos né e eu vi ali o Manuel Messias em 31º Luisa Batista 36º sim são os dois melhores brasileiros no ranking olímpico hoje hoje estariam dentro dos jogos olímpicos existe uma complexidade grande entre os ranks o ranking olímpico ele funciona da seguinte maneira ele é um período de dois anos onde você pode pontuar até 12 provas isso não significa que você vai fazer só 12 ok você pode descartar os resultados mais baixos exato e você pode pontuar 6 provas dentro do primeiro ano 6 no segundo 7 ou 5 ou 5 ou 7 entendeu é claro isso é confuso é então são 12 provas em um período de dois anos no primeiro ano você pode pontuar 5 6 ou 7 se você pontuar 5 no primeiro ano você pode pontuar até 7 no segundo 6 e 6 7 você só soma 5 do segundo período isso é importante também para a gente pensar numa estratégia a gente está no a gente está prestes a encerrar o primeiro período o primeiro ano então eu acho que talvez tenha alguma eu só não me recordo se tem mais uma prova dentro do primeiro período ou não mas devem encerrar o primeiro período eles top 40 teoricamente dentro dos jogos por hora tá e essa vaga ela está sendo aberta para o país e aí a CB3 vai direcionar ela vai definir a regra isso na verdade já tem a regra definida né tá a gente tem alguns critérios então assim tem a regra geral ser top 55 do ranking olímpico e ou se classifica pelo time relay que é outra a classificação do relay classifica a vaga para o país no individual também uma vaga na verdade duas né duas por gênero o relay classifica duas por gênero dois não mas no individual também o individual classifica quem tiver no individual não mas o relay não tem nenhum impacto na classificação individual tem assim ó é porque assim eu não posso a nação não vai poder levar por exemplo atletas só para o relay e atletas para o individual então o que a federação internacional fez as primeiras 20 vagas 22 vagas são para as nações que classificarem pelo relay então isso na classificação individual então eu sou uma nação que classifiquei o relay não tenho nenhum atleta que competiu as provas individuais eu já tenho assegurado duas vagas no individual por gênero então já tem quatro vagas se o relay classificar o individual já leva quatro atletas quatro atletas isso a única coisa que acontece é assim a nação vai nomear esses quatro atletas esses quatro atletas vão competir o relay e o individual entende? então a nação inclusive ela vai ter que pensar numa estratégia ah eu tenho chance de medalha no individual beleza então e não tenho no relay eu levo um cara que é bom no individual que é uma prova olímpica e esse cara vai competir a prova sprint que é uma característica totalmente diferente que é um mini sprint é sprint não na verdade é um mini sprint ela não pode levar um especialista para o mini sprint e um especialista para o olímpico entendeu? ficou bem elaborado né? bem, bem e bem complexo bem complexo isso amarrado para a gente entender até para a gente passar para gestores de clube para pessoas que estão ao nosso lado qual seria o cenário hoje? se a gente estivesse hoje fechando esse ranking olímpico Brasil em 14º no Team Relay né? Relay não abre vaga no relay hoje não abre não abre no relay está em 11º é são 10 nações que classificam direto se eu não me engano 10 ok então toma 4 posições toma 4 precisamos melhorar um pouco no relay só que também tem uma outra forma de classificar o relay se a gente abrir duas vagas no masculino e duas no feminino no individual e isso pode acontecer está perto? e isso na verdade é o cenário mais próximo que eu entendo porque a gente já tem duas vagas femininas hoje estaria com duas vagas femininas uma masculina e o Reinaldo que seria o borderline a 8 ou 10 posições de abrir a vaga então é um cenário mais próximo da gente abrir duas individuais em cada gênero e classificar o relay também quem são os atletas? então hoje que abrem a vaga mas que não tem a vaga garantida como você bem frisou a vaga é da nação não é do Atlético mas hoje se fosse respeitado o ranking isso o Messias abre a vaga a Luísa abre a vaga e a Vitória Lopes abre a vaga hoje é isso e aí a gente tem o Reinaldo quase o Reinaldo quase o Diogo que aproximou um bocado com os últimos resultados do final de semana mas ainda o primeiro da linha do ranking olímpico é o Reinaldo ok então a gente ainda tem um ano que briga pela frente sim 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 ah então você está fazendo realmente então agora é uma pré-temporada né como se fosse como se fosse você está aí finalizando esse primeiro ano e agora para entrar na corrida final o último ano em relação isso além disso esse ano a gente tem um evento muito importante para o nosso país que são os Jogos Pan-Americanos que é em Lima ocorre ao final de julho a gente já tem a ideia do que seria a formação da seleção e o campeão já ganha a vaga olímpica não não mais não mais não mais antigamente era assim mas agora não mais ah tá então por que que é importante ah porque são os Jogos Pan-Americanos para a gente é importante como nação como eu diria o segundo evento mais importante para 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 a nossa nação mas não tem peso no ranking olímpico na classificação olímpica não ah legal cara já tem é uma hora que a gente está batendo papo vamos começar a pensar em fechar aí eu queria te fazer umas perguntas você tem algum hoje algum treinador referência alguma fonte que você qual que é a fonte de pesquisa do Braz eu sou bem eclético cara pesquiso bastante coisa eu gosto bastante de pesquisar as modalidades individuais então eu vejo bastante natação ciclismo corrida acho que um dos primeiros contatos que eu tive foi o Brett com com trabalho de alto rendimento a gente fez um camp na Suíça em 2013 serviu para embasar algumas coisas que eu que eu também tenho de convicções gosto bastante só que eu acho que o importante mais do que pensar no que determinado treinador fez é olhar aquilo e transferir para o que está acontecendo no momento eu vejo assim o triatlon como um esporte bem diferente do que era praticado em 2000 vou ser um pouco mais radical é um esporte bem diferente do que praticado em 2012 por exemplo aí onde está a diferença na agressividade do ciclismo numa corrida cada vez mais rápida eu acho que a corrida não ficou mais rápida acho não isso é dado a corrida não ficou mais rápida o que acontece é que muitos dos intermediários correm melhor hoje em dia antigamente a gente tinha que ia correr para 29 e todos os outros para 32 hoje a gente tem um monte de gente correndo para 30 e 31 eu acho que a natação voltou a ter uma importância muito grande depois de um determinado tempo porque não se acomoda mais o atleta mesmo que ele saiba que ele corre bem ele já não nada ele nada na frente ele pedala tentando abrir fuga e vai correr perto do melhor da prova hoje um cara para largar uma prova dessa de alto nível a gente está falando dos primeiros 200 metros primeira boia 200 metros mais ou menos passagem com quanto na prova em si eu não sei agora eu posso te dar um dado que é bem fidedigno é um estudo só não vou lembrar não vou conseguir citar o autor agora basicamente a gente tem uma verdade que analisaram todos os atletas de ITU e pegaram assim fizeram uma estatística da posição que ele saia das provas de uma determinada temporada e quanto que ele tinha de 100 metros na piscina longa ok quanto é parâmetros de avaliação hoje né sim sim parâmetros de avaliação da própria confederação sim 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 acredito temos temos alguns parâmetros não tão próximos disso mas temos alguns parâmetros e aí o dado é o seguinte quem nada 56 segundos os 100 metros na piscina sempre muito provavelmente estará dentro do primeiro pelotão quem nada de 56 a 58% 58 segundos nos 100 metros na longa ele vai estar mais ou menos em torno de 40 na longa na longa na longa ele vai estar em torno de 40% das vezes no primeiro pelotão quem nada de 58 segundos a 1 minuto ele vai estar de 10 a 20% das vezes no primeiro pelotão e quem nada acima de 1 minuto ele nunca estará no primeiro pelotão tu faz um esporte de resistência não faz cara é doido né cara e o ciclismo cada vez mais forte então mais forte com intermitência não tem steady state não tem não estabiliza qual que é o VI de uma prova o VI de uma prova dessa então depende muito do percurso lembra que a gente tem uma prova de vácuo mas eu tenho dados de 1.14 1.18 é bem perto de uma prova de ciclismo de critério ou algo parecido é cara é extremamente o cara tem que ter o fósforo bem grande para tocar lá no alto eu acho que esse entendimento com WKO vai somar muito para você Braz você caminhar na plataforma porque lá você consegue entender um pouco mais sobre essas especificidades muito sensíveis que é o que você tem na mão aí né sim com certeza faz a diferença essa parte mais sensível que você denominou faz a diferença na preparação e no resultado dele sim tá lendo algum livro hoje aí cara cara hoje em dia eu tô lendo muito mais artigo do que livro eu tô lendo muito mais procurando muito mais dados técnicos às vezes é até importante a gente tentar sair um pouquinho da especificidade mas hoje eu tô me dedicando muito mais em em questões técnicas e você você já chegou a ver o livro do do Jim Vance que é o Triathlon 2.0 não não li esse livro não ah vale a pena pegar ele é um cara que claro mais voltado acaba que muita literatura hoje voltada para meio Iron para Iron né mas ele é um alucinado por dados né e ele começa a fazer muita correlação apresentar muitas tabelas interessantes eu acho que não vai muito acaba que não tem muita coisa de Olímpico mas é é bacana é como é que você vê aí você faz essa é um CTL para cada modalidade você tem esse controle individual de cada modalidade também né tenho tenho e uma pergunta que eu fiquei aqui só para a gente fechar é eu lembro muito que quando a gente conversou você tinha uma questão que era essa carga nos treinos de transição você faz muito treino de transição e você botou lá não porque o cara quando corre 10 km para 3 e 30 é uma coisa quando ele faz uma transição de um ciclismo pegado e corre esses mesmos 10 km para 3 e 30 tem que ter um TSS tem que ter uma carga maior para essa segunda possibilidade e isso era uma era uma coisa que você queria tentar entender no TrainingPix como é que você poderia explorar esse tema o que que você qual foi o passo dado como é que está essa sua é o passo dado é a manutenção do Excel para isso entender o que eu acho que no TrainingPix a gente pode fazer é utilizar a frequência cardíaca mas às vezes dependendo do trabalho a gente não vai ter principalmente nesse nível de atleta uma diferenciação tão grande porque às vezes não vai ser um ciclismo tão desgastante para a corrida no nível dele ou coisa do gênero então acusar na frequência cardíaca é o que você está falando ele não vai acusar ele pode acusar por exemplo na percepção do esforço se você olhar a mecânica dele ele vai estar um tanto quanto alterado mas talvez na frequência você não vai ter um dado significativo que vai falar assim caraca que mudança ou que o TSS que o TrainingPix vai nos gerar vai ser realmente e efetivamente maior a gente tem alguns estudos que falam do da da percentagem que se aumentaria da carga analisando eficiência técnica analisando a própria frequência cardíaca que dá para a gente se balizar para pensar em um TSS um pouquinho mais alto nessa sessão mas por hora eu mantenho ainda o Excel para determinados controles como esse entendi beleza Brás cara muito obrigado pelo seu tempo mas quantas semanas de Equador então? eu fico aqui até 6 de junho então um pouquinho mais de 3 semanas aí a gente sai daqui longe das meninas longe das meninas da esposa das crianças mas é isso a vida da gente é essa aí tem que tocar vai matando a saudade online nas videochamadas é mata bem pouquinho mas já tem uma videochamada com cheiro para você sentir o cheiro das meninas o tato mas devem criar logo mais devem criar isso aí não duvido não para poder sentir poder é complicado mas é olha lá meu esposo está aí beijo para ela para a Andressa Piler aí Andressa muito obrigado você quer deixar uma mensagem para a galera aí deixar alguma ideia para os treinadores para os atletas uma visão geral do nosso esporte fala aí para os treinadores eu acho assim se dedique a conhecer um pouco mais do que é o controle de carga do que é realmente a efetividade do teu treino entender o atleta que você está trabalhando acho que a gente precisa cada vez mais se munir de informações que façam com que a gente entenda essas duas variáveis o que é realmente uma carga de treino e o que é e quem é a pessoa que a gente está trabalhando e para a galera aí para os atletas que treinem bastante que foquem nas provas aí que tem em seus objetivos e torçam para a gente aí do Brasil para a gente conseguir abrir as duas vagas em cada gênero e fazer um bom papel em Tóquio se for pela torcida para contar com a galera que eu tenho certeza que a torcida é enorme uma última pergunta você mede o HRV da turma não não meça não não mais uma loucura não deu vontade ainda não não prefiro enfim prefiro não ver algumas coisas o Miguel falou que ele estava meditando é o Miguel é um bom cara para meditar ele está com você está trabalhando com vocês ainda lá no SES o Miguel trabalha comigo agora na assessoria que a gente tem eu tenho uma assessoria para atletas amadores e ele trabalha comigo é meu sócio e está nessa tocada aí doido até até onde der e também está muito focado na seleção paralímpica a gente também tem um atleta que está conosco que é um garotinho um garoto de 19 anos que é um putado do membro superior também com grandes chances de classificação para a Tóquio e ele ele está fazendo parte da maior das de grande parte das convocações brasileiras o Miguel também vai como treinador isso é muito bacana me diz uma coisa tem algum nome com você dessa juventude dessa garotada na base alguma coisa que você assim algum destaque que ainda não brilhou talvez para os olhos da turma mas que você já está vendo aí eu acredito a gente tem um trabalho legal no SES que ele contempla quase todas as fases da formação então eu tenho gente lá com 11 anos iniciando a prática eu tenho ali uma fase de desenvolvimento que são são adolescentes ali de 12 a 16 17 anos a gente tem bastante gente legal tem um garoto que foi campeão da do brasileiro agora na infantil o brasileiro agora está coligado com o 3Day então acabou de acontecer no Rio ele foi campeão brasileiro a outra garotinha também da UF em segundo então a gente tem bons nomes ali aqui no camp a gente conseguiu trazer um atleta da Júnior que é o José Hamilton é o menino que estava tirando sangue e o Messias filmando ele? ele mesmo sucesso esse vídeo hein? é caceta de agulha só ele falar hein? é então bom pra caramba bom nadador só que chora pra tomar injeção chora pra tirar sangue não tá certo isso não meus parabéns por todo esse seu trabalho acho que você inspira a gente mesmo a seguir tocando o barco aí cara sucesso e o que você precisar de mim aí com o Training Peaks que eu puder ajudar somar fazer contato com os gringos conta comigo tá? beleza valeu Marcos a oportunidade e você também cara sempre que precisar aí vamos vamos acrescentar vamos bater um papo com essa galera que sempre é produtivo pra nós mesmos e pra galera também tem dois anos que eu tô falando que eu vou lá em São Carlos mas eu ainda chego lá é então tá devendo a visita lá eu vou lá conhecer sim Braz muito obrigado cara e bons treinos pra vocês aí tudo de bom tá cara? valeu Marcos obrigado bom trabalho pra vocês aí grande abraço boa noite galera boa noite todo mundo muita gente assistindo obrigado por terem acompanhado algumas perguntas não conseguiu acompanhar tudo né Braz? mas acho que a gente falou bastante coisa né? acho que deu pra atender quem quiser perguntar também no privado fique à vontade aí pra mim também valeu um abraço Braz valeu obrigado abração cara abração galera ó então primeiro papo cabeça fechando hoje semana que vem eu vou tentar trazer mais algum convidado bacana e vamos nessa vamos treinar valeu galera abraço boa noite tchau